É um espetáculo feito para você lá de casa, mas especialmente para os nossos convidados hoje. Espero que aproveitem o jantar. Nós vamos estar jantando junto com eles. A gente só está meio perdido porque tem tanto talher, tanta taça, sabe? Deixa eu contar como é? Deixa eu contar. Não, eu acho legal. Vem cá, mostra aqui para mim, Magrão. É verdade, é complicado esse negócio de muito talher. É para mim isso daqui resolve o meu jantar. Pois é, mas tem uma porção, não tem? Então, aí assim ó, disse para mim, é que eles são chiques mesmo. Começa de fora para dentro. Quando você tiver qualquer dúvida, vai de fora para dentro que diz que o trem dá certinho. Se encaixar então ficou uma festa. Bom jantar. Daqui a pouco nós vamos fazer um desfile aqui com a minha amiga, que eu tenho a honra de receber, agradecendo a TV Bandeirantes, Silvia Popovic, que está trazendo aqui manequins para você se sentir lindíssima. Antes da Silvinha entrar, deixa eu contar se você sabe, esse cliente que está aqui com a gente hoje é a Molinex, que é líder mundial em aparelhos domésticos. É uma empresa, gente, de quase 45 milhões de aparelhos que faz por ano. Sabe o que quer dizer isso? É um aparelho por segundo. A Molinex está instalada e atendendo a famílias de 135 países. E o Molinex, pode ligar, é mais bonito. Tem o melhor desenho. Olha como ele tem formas arredondadas. Não são feitos apenas para ser bonito, não. É mais para gostoso de usar. Eu estou apresentando para vocês hoje aqui o processador de alimentos Otávio Duo. Com esse processador você pode fazer 19 funções na cozinha, sem ficar correndo de um lado para o outro. O Otávio Duo tem dois acessórios, mas muita eficiência. Além disso, ele possui um design maravilhoso, porque ele é funcional, além de ser bonito. E ele tem exclusividade, porque ele tem tigela exclusiva de 3 litros que você não acha em nenhum outro. E podem ser guardados tudo juntinho. Ah, inclusive, gente, tem um exclusivo espremedor de laranja, limão. E você teria coragem de pedir uma coisa assim mais bonita do que essa aí. Um processador de alimentos da Molinex. Parabéns. Nossa, você cortou essa cenoura mesmo. Olha que bonito que ficou esse prato. Ficou lindo, lindo, viu? Parabéns. Parabéns a Molinex. Passa lá e pede o seu. Vamos? Vamos lá agora fazer um desfile. Vamos receber com um aplauso bem gostoso uma das apresentadoras mais simpáticas desse país e que eu tenho orgulho de receber na nossa noite aqui agora, Silvia Popovic. Ai, que linda! É um grande prazer. Imagine, eu é que tô... Olha, olha, que chique. Ela tá acostumada, né? Bonita essas flores. Vem cá, senta aqui, ó. Deixa eu botar aqui na mesa pra mim, Silvinha. Ai! Vai aqui. Olha que bom gosto. Vai ficar enfeitando aqui a nossa sala de visitas. Vem cá, Silvinha. Senta aqui comigo. Aí. Vou botar aqui, pegar. Nós vamos fazer o desfile? Vamos? Então, vamos. Você tá trabalhando em televisão, como apresentador de televisão há quantos anos já, Silvinha? Olha, em televisão eu já tô há 15 anos. Já? 15 anos. 15 anos. E eu acho muito simpático estar aqui na Record, porque eu não sei se você se lembra, talvez o público se lembre, mas durante muitos anos, uns 3, quase 4 anos, eu trabalhei aqui na TV Record, fazia um programa chamado São Paulo à Tarde. São Paulo à Tarde. Durava 3 horas todos os dias, era assim uma tardona gostosa. Acho que é mania da Record então, né? Ah, o Record gosta de programa. 5. Mas eu tenho acompanhado o seu trabalho na Bandeirantes, você já tá lá faz algum tempo, né? Quanto tempo? É, na Bandeirantes eu já tô há 7 anos, nessa segunda fase, já tive lá outros 3, e é uma casa muito gostosa de trabalhar, eu tenho agora entrado numa nova fase do meu programa. Você emagreceu, né? É? O que aconteceu? Eu tô me esforçando, né? Mas tá linda. Sua roupa tá lindíssima. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu mesmo. A minha roupa tem um pouco a ver com esse momento que eu tô agora vivendo, que é o de, né, continuar, eu posso estar sendo gordinha, mas acho que eu tenho que mostrar que existe feminilidade nas moças grandes também. Claro. Quer dizer, você não precisa ser uma mulher, sabe, que é grande, não se cuidar, não mostrar um ombro, não usar uma joia. Por isso que você montou a sua grife. Nós já estamos lá na Rurita faz uns 4 anos. Como chama a sua grife? Chama-se Silvia Popovic by Rurita, né? Vai Rurita. É da Rurita que fabrica. A Rurita que produz. A Neide Alonso que tá aqui na nossa plateia é a responsável. Oi, Neide. Há quanto tempo. Vou até dar um beijo. Vou passar aqui. Vou passar, vou passar, vou passar. Neide Alonso, eu lembro dela lá do tempo da TV Tupi. Aplausos. 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 A Record é mais, a Record é demais. Ainda bem que tem. A Record é mais, a Record é demais. A Record é mais, a Record é mais, a Record é demais. A Record é mais, a Record é demais. A Record é mais, a Record é mais, a Record é demais. Olha, não rolou a moeda. Ah, eu tenho moeda, mas tem casa. A promoção Credicard ganha 10 vezes o que gastou. Voltou, aproveite. Olá, eu sou a Maria Braga, eu estou no maior papo aqui, antes do desfile da Silvia, que também está batendo papo ali, com essa mesa maravilhosa. Agora, tem um baiano invejoso, entendeu? Que estava lá no camarim lá em cima. E aí, mas uma inveja deliciosa. Quem não gostaria de estar sentada numa mesa com essa alegria? Olha lá, uma outra Fast Family linda lá. Então eu vou chamar um convidado, queria entrar aqui no nosso programa mais tarde, mas ele veio aqui e falou, Quero sentar aí, quero jantar. Olha que bom, acho que eu vou instituir o jantar da Ana Maria Braga. Netinho, vem cá, meu filho. Vem cá. Olha que lindo. Olha, estava ali no camarim, assistindo o programa, Fat Family sentado nessa mesa, saladinha, tudo rolou de saia, eu quero sentar na mesa também. Vou lá, vem cá, senta aqui. Pode ir, pode ir. Claro, olha lá, senta aqui. Claro, vou deixar o baiano passando vontade lá no camarim. Lindo Netinho, que veio representando aqui a alegria e o calor da Bahia. E agora eu queria o seguinte, queria uma câmera na mãe do filho da mãe hoje, a dona Zilda, que está ali. Quem é o filho da mãe de hoje? Eu vou te dar mais uma dica. Nosso telefone mudou. Eu vou mostrar a orelha do filho da dona Zilda hoje. Agora, que tamanho? Ele mede 1,91m se você chegou agora. Ele é castanho, pesa 90 quilos. Todo mundo no Brasil o conhece, o admira. Os telefones estão... Olha a dona Zilda, que linda é. Dona Zilda, o que mais a senhora pode dar uma dica para as meninas que estão lá em casa? Quantos filhos ele tem? Fala pertinho. Três. Três filhos, qual a idade? Um tem 12, um 9 e o outro 5. Eu vou mostrar a orelha dele agora, vamos ver se você descobre. Já mostrei foto de quando ele era criança, está valendo um prêmio aqui no final do programa. A mão, a mão, pode mostrar o que tem aí. A orelha. Aí eu tenho a... Olha, o cabelo dele é encaracolado. É encaracolado, dona Zilda? É. É? Encaracolado. Vocês já sabem quem é o filho da mãe da noite? Tem uma mão e tem... Vamos mostrar a tatuagem também. Quer ver? Tchau. 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 Tchau.